Olha aí, tem mais polícia militar no plantão, em madrugada de hoje eles prenderam um homem suspeito de atear fogo na casa da ex-companheira dele, uma jovem de 24 anos. É disso que nós estamos falando? Ele é suspeito de atear fogo na casa da ex-companheira? Nós vamos agora, divide a tela comigo, para o Jardim São Paulo, onde a nossa audiência é grande, de acordo com o corpo de bombeiros, o incêndio criminoso. Essa casa que tem três cômodos, onde fica a casa, pessoal? Rua Calindé, Rua Calindé. A guarnição foi acionada, as chamas, assim que eles chegaram, já consumiam, né? Infelizmente já havia consumido os móveis da residência e já estava, inclusive, ameaçando as residências vizinhas. Após conter as chamas, o local ficou isolado para o trabalho da perícia técnica da Polícia Civil, já que o incêndio, né, supostamente foi criminoso. A vítima não estava na casa no momento do crime, mas relatou para a polícia, que recebeu mensagens pelo WhatsApp do ex-companheiro com fotos da residência em chamas. E além de textos afirmando que acabaria com a vida da moça ainda ontem. Olha só quanta maldade no coração desse moço, hein? Quanta maldade no coração desse moço. A polícia militar foi acionada, realizou rastreamento e, olha, localizou o homem. Então, acharam o dito cujo. Acharam o dito cujo, ele foi lá para a delegacia da Polícia Civil. Tá? O que vai acontecer com ele agora, hein, Marcinho? Porque ele vai ter que responder por isso. Se ele for condenado, né, porque ele ameaçou aí essa jovem. Ô, meu amigo, aceita que dói menos. Vai ter que ameaçar. A pessoa não deu certo, a vida segue. Aceita que dói menos agora botar fogo na casa da moça. Não, e a inteligência dele é tão pouca que ele documentou, né? Segundo a moça, ele documentou. Tirou foto aqui, bem, ó. Tô mandando foto, né? Porque agora eu vou... Rapaz, né? Será que vai ter uma massagem esse rapaz? Pelo amor de Deus, hein? 190 nele e cadeia nele. Minha amiga, denuncie mesmo, hein? Temos um grande delegado agora à frente da Delegacia da Mulher aqui em Poços de Caldas, que é o doutor Hernani Pérez Vaz, tem realizado um trabalho muito bacana. Então, denuncie. Não deixe passar em branco, não.